E ele fica feio porque ele vai ficar feio. Não lhe dá uma foto, papai. Não lhe dá uma foto. Não lhe dá uma foto. Você tá brigando com quem aí que eu tô vendo? Com a faca. Você tava brigando com quem? Com quem que você tava brigando aí? Mamãe, por que você não briga? Por que você não lhe dá? Por que você não briga com isso? Por que isso aqui não é brinquedo? Isso aqui não é brinquedo, isso aqui é arame. Por que você não gosta? Por que você não gosta? Eu não gosto porque isso aqui não é brinquedo. Por que você não gosta? Por que não é brinquedo? Por causa dele? Por que você não gosta? Por que você não gosta? Porque isso é arame, não é brinquedo. Por que você não gosta, poxa? Poxa filha, porque isso aí não é brinquedo Mas por que você brinca com esse arame? Porque Mas por que só você que brinca com esse arame? Isso aí é arame, não é brinquedo Mas isso é arame Não, não, porque é meu amigo, porque é lorado Porque é arame, poxa Poxa, por que? Eu tô certa Não, porque tá, tá, poxa Porque é o arame, poxa Manuela, você tá brigando com a sua mãe? Aham, porque é ela, porque é o arame Por que você tá brigando com a sua mãe? Você, você é grande? Aham, eu sou grande pra pegar ela e cortar ela Cortar quem, menina? Ela, e bater nele, e chacar de tadinho, e ela vai ficar... Minha filha, mas você tá muito violenta Não, porque ela tem que olhar, poxa E você não acha que você é muito pequenininha pra brigar, não? Sim Não, 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 não Eu não sou grandona Você é grandona, é? Desse tamanzinho aí? Não, porque é acelerada Não grita, filha Não, porque é acelerada, porque não grita Olha, as cordas vocais, não grita Não, porque não grita Manuela, pede desculpa pra sua mãe, você tá brigando com a sua mãe Por que é verdade? Ó, você tá brigando com a sua mãe, pede desculpa pro que é pra sua mãe O que é errado que você tá falando aí? Porque eu fiz não errado Porque é errado de... O que é errado? Puxa O que eu fiz de errado? Porque ela não puxa Puxa Não puxa, puxa Entendi, mais ou menos, filha Não, porque não era puxa Porque não joga Eu tô achando que você vai ficar de caixinha Porque ela, porque você ficou de caixinha amanhã Eu fiquei de caixinha amanhã? Amanhã sim, porque você ficou de caixinha amanhã? Caramba, quanto tempo? Eu tô gostando Você vai lá Não puxa Porque não joga de caixinha amanhã Minha mãe Você já foi de caixinha amanhã Você já foi de caixinha amanhã Ah, você me botou de caixinha amanhã? Deitada Eu só cito Eu sou de caixinha amanhã Eu sou de caixinha de caixinha amanhã Caramba É, isso aí é difícil De caixinha amanhã Não, não estou minha barriga não Quanto tempo de caixinha? E só a mamãe que vai ficar de castigo? E o papai? Vai ficar também Então a Manuela vai ficar também Porque eu sou brabo Você é braba? Sou Você é braba? E você tem medo de barata? Não Só eu pego ela E matar ela Minha filha Que violência Você vai matar barata com isso aí? Como é que você vai matar barata com isso aí? Que isso Você está muito braba Criança Cacetambas Eu vou matar barata E ficar de castigo Você não acha que você é pequenininha? Você é pequenininha, menina Não Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Me responde uma coisa Deixa eu te perguntar um negócio Deixa eu te perguntar um negócio Você é adulta? Não Você é o que? Não Não Fala aqui olhando pra mim Você é o que? Porque não é Porque você não é O que você é? Não é Você é o que, criança? Não é Pequenininha Você é pequenininha? Não Não é E por que você está brigando com a tua mãe E com o teu pai? Porque não é Porque não é E olhando não Você está querendo ficar de castigo? Não Porque não é Ó Deixa eu falar contigo Ó Você quer ficar de castigo? Quer levar uma palmada? Ou quer um abraço? Não Porque não é Porque não é Porque não é Você quer ficar de castigo? Quer uma palmada? Ou quer um abraço? Não é Responde aqui pra mim Ó Olha aqui ó Eu vou botar você de castigo Agora Senta aí pra falar contigo Senta aí Senta aí Senta agora Você quer ficar de castigo? Não Você quer tomar uma palmada? Não Presta atenção aqui Presta atenção que eu vou falar contigo Olha pra mim Você quer um abraço? Eu vou pegar você agora Eu vou te dar a palmada agora Então senta agora Senta pra falar comigo Senta aí Tá muito brava Tá muito brava pro meu gosto Tá muito brava Então senta agora Você vai respeitar teu pai e tua mãe agora? Vai respeitar? Então pede desculpa tua mãe agora Desculpa Olhando pra ela Olha pra tua mãe e pede desculpa Desculpa Mãe e pai Fala Eu sou boazinha Sou boazinha mãe e pai Fala Eu não sou brava Não sou brava Eu sou brava sim Não Você não é brava Olha pra cá Eu vou botar você de castigo agora Agora eu vou pegar ela Agora Você quer ficar de castigo? Não Quer levar palmada? Não Então fala assim Mamãe eu sou pequenininha fofinha Mamãe eu sou pequenininha fofinha Eu não sou brava Não sou brava Fala assim Eu só tô nervosa Tô nervosa Então joga um beijo aqui Fala Mamãe eu sou pequenininha Fala Agora eu tô mansinha mamãe Agora eu tô mansinha mamãe E papai também Você vai ter medo? Tá vendo? Fala assim Amo vocês Amo vocês Tchau Tchau Tchau